Convistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gabião de fogo, filho do pai de santo, eu vesto o manto pra cobiça não pegar É a andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar Quem vai levantar a mão rapaz? Então vamos matar esse maluco aí então, vai Mamãe Aí, mano, você quer gritar tanto que esse maluco morreu, porque mano, os caraguinhos não morrem, velho, então vai se dar Mada esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap De novo, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap No trap, no trap Temorou, pronto pra cantar a Meraki e também matar Aqui é a Katuki, com essência de Ganga Zumba É a Miraki e a Katuki hoje vai parar lá na Katumba Muita calma aqui, é duas rimas Tá ligado o truta, sem ligar que não tem chapa É a Katuki, vai parar lá na Katumba Pra me ganhar, tá louco de Katuaba Sabe que eu chego aqui, cê falou até que tá louco A Katuki chega e te mostra que ela é a onda E hoje você vai, tch, tch, quer de graça Pega a visão que eu desenvolvo no free Como que eu vou, mostro pra você que As mina vão poder provar que MC aqui no meio do R.A.P Calma, né amiga, tá ligado Que eu chego agora e já vou temperando molho Olha aí, falou até de Katuaba Katuaba é a cor que vai ficar seu olho Tá ligado que aqui eu meto louco Cada punchline que eu acerto agora é soco Olha só que essa aqui, essa é essa fase Tá ligado, mano, eu quero ver se tem o tom desse tipo Realmente, mas agora, agora a gente chega em soma Cê fala que vai deixar o olho dela que nem Katuaba Me diz, mas é você que vai sair cheio de hematoma Até porque sabe qual é que é? Que tipo de homem é você que fala que vai deixar o rosto de mulher? Tá ligado, mano, é batalha de sangue Te mando pro norte Cê falou que é uma onda Tá louca de lançar Júnior, J.R. Bateu uma onda forte, aê Cê tá travada, travando na rima Agora eu te falo J.R. chega pesado não é Hema, toma, cês vai embora É cheia de calo Ó, cê falou que vai me mandar pro norte E eu chego aqui e mostro o quanto que é vero Você pode me mandar pro norte Que eu faço um frio e um repente sincero Pega a visão que eu te mostro no fim Faço um repente e faço um foco se quiser Eu represento toda a nação Cultural e também a mina que é Calma, né, amiga Tá ligado que na levada se apanha Quer fazer repente? Peço muita calma Meu flow é mais doce que caju E seu cérebro é castanha Então não tem como se acompanhar Nessa levada que eu vim aqui te eliminar Cê é burra pra entender metáfora Desculpa que eu não posso te ensinar Até porque nem você aprendeu Mas se liga, olha só Que ela sem caô Não aprendeu nada E tá querendo pagar de professor Cê fala que, olha só Do tricô por você é ruim O cérebro dela é uma castanha E o seu é apenas um amendoim Vamos atrapalhar Vamos, vamos Vamos pra votação Barulho parece mais GRM e Miliano Família, cês tão ouvindo as rimas aí? Cês ouviram? Cês ouviram as rimas? Então vamos votar, né? Barulho pra Catu e pra Merak Mais uma vez Miliano e GRM Catu e Merak O outro é o primeiro GRM Pegou uma conversa Um mito, quer puxar um grito? Um mito Apesar do da tribo que incidei Seu avatar Láudê Láudê São mitos mais pesados da tribo que incidei Seu avatar Láudê Seu avatar Láudê Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Não mandou um ataque, mas deve se proceder Miliano, não lições de peça Esperava muito mais de rimas de você Por que fazer o quê? Olha só No verso é assim, na versatilidade Do que eu esperava de você Te garanto Cês t'entendendo tudo, é o mando de prima Quer falar de peça e nós é romê Gastam, tá gastando as rimas Aê Cês t'entendendo lá da pré-história Você é só escória Hoje eu apago sua memória Apaga sua memória Só que você que não é Deus Você que agasta duas gêmeas Eu quero usar as minhas Pra salvar os meus Pega a bizão Pegando cada linha Pra poder transformar o ouro E salvar minha rainha Calma, 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 calma Você não aqui não está Rimando com essa alma Cê quer salvar os outros A sua rima foi a esmo Antes de salvar os outros Tem que salvar a si mesmo Tem que salvar a si mesmo Olha só, esse é o precipício Fala pra uma geração suicida Ensinando os outros A não causar o suicídio Mas é porque Fazer o quê e é assim Eu tento curar nos outros A dor que tá dentro de mim A dor que tá dentro de você Aqui na sessão Não tá no apresentador Lucrando com a sua morte Na televisão Isso que é foda Infelizmente na sessão Os caras só lucram com remédio Vendido anual pegando estão Eles julgam pode pá E nós faz pela cultura Eles lucram na TV Mas a gente aqui tá na rua Por isso que a gente Representa na batalha A gente aqui tá na rua Pra que cada alma seja falta Eu respeito o suicida E aqui não vou dar falha Mas você foi suicida De entrar nessa batalha Então, desculpa se eu te mato No desacato Melhor você vazar seu suicídio Foi um fato Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra meira aqui pra cá Tu Miliano e GRM Vocês não votaram pra nenhum dos dois, mano Mais uma vez Barulho pra meira aqui pra cá Tu Miliano e GRM Não gostou rapaziada Bate palma Respeita os demissismos Palminha